Bom, a gente fala agora sobre um ataque a tiros em uma rua no bairro José Walter que deixou duas pessoas feridas. Segundo a polícia, o alvo da facção criminosa que domina a região seria um homem em situação de rua. A Tan Gomes mostra pra gente. No sentido de apagar os vestígios da violência, os moradores lavaram parte da rua 93. Nós estamos no bairro José Walter, onde as equipes de segurança pública registraram mais um ataque violento que deixou duas pessoas feridas. A informação que a nossa reportagem conseguiu levantar é que dois homens passaram em uma motocicleta por este trecho do bairro. Os bandidos pararam nesse local. O garupeiro teria sacado uma pistola, direcionou o armamento para o homem que estava sentado neste local. A vítima, identificado como Márcio. Logo em seguida, os disparos de arma de fogo foram realizados e Márcio foi atingido por dois tiros. Uma segunda pessoa também foi baleada de raspão, o morador da residência, que estava na entrada do imóvel no momento em que os disparos de arma de fogo aconteceram. Aqui no cenário da ocorrência, a gente consegue observar ainda as marcas de sangue e também parte do material que foi utilizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Pelo menos duas ambulâncias, uma UTI e outra unidade básica e também motocicletas foram direcionadas para essa ocorrência, para que o atendimento do SAMU fosse agilizado, até porque a vítima mais grave, o Márcio, que também era morador desta rua, ou é morador desta rua, ele estava em uma situação um pouco mais delicada, perdeu bastante sangue. E essa imagem que vocês estão acompanhando mostra o momento em que os socorristas do SAMU conduzem o homem até a unidade de terapia intensiva, a UTI Móvel. Em consequência dessa situação de violência, os moradores saíram à rua e acompanharam parte do trabalho que foi desenvolvido pela Polícia Militar e também pelos motociclistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Agora, o que teria motivado mais um ataque de violência aqui no José Walter? É isso que as equipes de segurança pública estão buscando entender. Mas o que a nossa reportagem conseguiu apurar com os próprios moradores aqui da área é de que o Márcio, alvo do atirador, no caso do garupeiro da motocicleta, ele seria uma pessoa problemática, brigava com a família e também tinha um certo desentendimento com os vizinhos. E essa possibilidade está sendo analisada pela polícia. No caso, o comportamento do alvo pode ter desagradado a facção criminosa que impera nesse trecho de Fortaleza e por esse motivo houve o decreto de sua morte. Mas o que nós estamos registrando é uma tentativa de homicídio porque a vítima foi socorrida ao IJF no centro de Fortaleza. A gente reforça em dizer que uma segunda pessoa também foi atingida, mas com um tiro de raspão na perna. O morador desta residência aqui foi rapidamente levado até o Gonzaguinha do bairro José Walter. Quando a nossa reportagem chegou, ainda conseguimos trocar algumas informações com a comunidade, mas rapidamente os moradores se recolheram e agora aguardam uma resposta positiva por parte das autoridades de segurança pública. Pelo menos nesse trecho, onde a situação de violência foi aplicada, não tem nenhuma câmera de vigilância que possa auxiliar o trabalho inicial que foi desenvolvido pelos agentes de segurança pública do 21º Batalhão. Segundo o que nós apuramos com os moradores, logo após os disparos de arma de fogo, os bandidos saíram nessa direção que nós estamos mostrando para você. Detalhe, e a dupla criminosa saiu tranquila, como se conhecesse todo esse trecho aqui do José Walter. Por isso que existe a possibilidade de quem tenha aplicado esse fato bem lamentável, realmente sejam bandidos aqui da região. Um boletim de ocorrência foi realizado no 8º Distrito Policial, que a partir deste momento já apura todas as circunstâncias acerca de mais um crime que aconteceu aqui no José Walter. Todos os dias, os moradores acompanham episódios de violência e desta vez, dois homens foram atingidos a tiros. Um, que no caso seria o alvo da dupla criminosa, o Márcio, morador aqui mesmo desse trecho do bairro, que estava sentado exatamente nesse local e foi atingido por dois disparos. E a segunda vítima, o morador desta residência, que estava na entrada de casa no momento em que foi atingido por um tiro de raspão. Aqui na porta, a gente ainda pode acompanhar onde um dos tiros atingiu. E foi um verdadeiro livramento para esses dois homens que foram atingidos por esses tiros aqui no bairro José Walter, na capital cearense. Situação de violência extrema e que nesse momento vira um inquérito policial por parte da Polícia Civil, no sentido de esclarecer todas as situações reais referentes a mais um ataque a tiros que aconteceu aqui no bairro José Walter. Natan Gomes, com exclusividade para o Cidade, 190. Faz tempo que o bairro José Walter sofre com essa questão da violência, as tentativas de chacina, matam no meio da rua. É um negócio assustador.